Olá, a partir de agora o Senado está de portas abertas para você. Bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente conversa com os senadores sobre ensino à distância, as regras para o uso da folha de ponto, a canalização do rio Araguaria em Minas Gerais e o serviço militar. Você confere ainda o passeato eletrônica com a retrospectiva do ano na visão do senador Cícero Lucena. E no quadro Senado por Dentro, a segunda matéria da série de Olho no Orçamento. O Alô Senado começa agora. No dia 10 de outubro desse ano, foi realizada uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado sobre a hora extra e a regulamentação do uso do ponto eletrônico. Exibida pela TV Senado, a audiência levou muita gente a fazer contato com a gente aqui no Alô Senado. Entre as mensagens, está do Marcos Nogueira de Araújo, de São Paulo, capital. Ele conta que no trabalho dele não existe folha de ponto e pergunta aos senadores se é normal não haver folha de ponto no local do trabalho. Marcos, quem responde a sua pergunta é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. Não é normal e é ilegal. Você deve procurar o Ministério do Trabalho, uma sessão, um posto do Ministério do Trabalho e fazer a denúncia. Você tem que ter assegurado documentos que comprovem que efetivamente você trabalhou tantas horas por dia e também as horas extras. A empresa ou tem o ponto eletrônico, que seria o ideal, e muitas têm, inclusive, documento que você assina a hora que chegou, a hora que saiu. Você tem o direito de exigir que haja instrumentos que garantam a você o direito de comprovar que você trabalhou tantas horas e que fez tantas horas extras. Faça a denúncia que a empresa terá que responder e provavelmente será multada e o ponto será instalado. O Alô Senado funciona como uma via de duas mãos entre você e o Senado Federal. Faça contato com a gente. Por telefone é só ligar de graça para o 0800-612211. Pela internet, basta acessar www.senado.gov.br.tv e clicar em Fale Conosco no menu Serviços. E para enviar um vídeo com a sua pergunta, o endereço é www.senado.gov.br.alocenado. Existe algum projeto de lei que incentive ou regulamente o ensino à distância no Brasil? Quem quer saber é o Haroldo Ozeias de Almeida, lá da cidade de Chão Grande, em Pernambuco. Haroldo, o Alô Senado levou a sua pergunta ao senador Paulo Bauer, vice-presidente da Comissão de Educação. Existem normas e regulamentos a respeito do funcionamento do ensino à distância, que sem dúvida nenhuma é uma maneira, uma forma de chegarmos com o ensino superior às pessoas mais carentes e àqueles que moram em localidades mais distantes e que têm dificuldade de frequentar o curso superior na forma presencial. Não existe uma lei específica que trate do assunto, mas dentro da legislação educacional obviamente está contemplado o ensino à distância, que no Brasil já está sendo feito em escala muito grande e alcançando muitos lugares e favorecendo muitas pessoas. Eu estou certo de que nas novas disposições, nas novas normas que vão sendo editadas pelo Ministério da Educação e também pelo Congresso Nacional, o ensino à distância é cada vez mais observado, cada vez objeto de mais opções, de mais atenção por todos os parlamentares. Eu sou filho de Araguari, Minas Gerais, então eu queria levar ao conhecimento do Senado um erro que é relevante, porque canalizar o Rio Araguari por 5 quilômetros sem fazer a transposição de peixe. E eu queria perguntar aos senadores, vocês estão cientes desse erro e se vai ser revisado ou se vai continuar dessa forma, porque não sobrevive um peixe de escama, a não ser peixe de laboratório. É importante nos colocar essa posição, eu não tinha conhecimento, vou me interar, até porque o interesse de Minas Gerais, nós que somos representantes do Estado, vou me interar desse assunto e com certeza nós vamos discutir com a população, discutir com a sociedade, discutir com a prefeitura, alternativas, porque o que ele coloca é verdade. No momento que você canaliza um rio, que efetivamente nós sabemos que os peixes migram, eles migram na época de postura, eles têm movimentação dentro do rio. E no momento que você canaliza, sem dúvida, você escurece, você vai dificultar essa forma com que ele faz essa migração e com certeza é uma futura extinção daquele tipo de peixe. Eu acho muito louvável, nós vamos procurar saber do que se trata e procurar ajudar nessa solução.